Dimas Thiago Foi lá embaixo E garra E garra Henrique Moraes e Rosetinha Falando aí Dimas Thiago O Pai de Roseta Sinal de positivo E hoje o alpinista Show dele Henrique E mais um Mato Grossense De Tangará da Serra No time do Maracujá Faz a parte dele Roteiro na mão dele E ali ele dá um pranchado Mas ele fala Não Eu quero vestir a farda preta Pode pular, Boyão Pode pranchar Que eu vou até os oito segundos Tá no clock Esse tem trinta pra soltar A preta ponteira foi para o Mato Grossense Já deu um pedalado Buscou Rodando na mão Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No deto da Araquedo Final de positivo Meu parceiro Hugo Andrade Hugo, a galera do Mato Grosso O ZMT Veio com pressão Parando em Toro É isso aí Esse veio com fome de touro Tentou no primeiro Não deu No segundo não deu No terceiro não deu Mas saiu no quarto Brigou até o final No finalzinho ele pende Mas caiu no cantado da Coruja Oito segundos Concluídos Roteiro em Toros E Magda Rafael Lopes Oito segundos De Tão, cara da Serra Não mata o gosto Vai ser procurado O touro da N.A.Bus Tudo pronto Quem sabe agora abriu a porteira Pra você, Rafael Lopes É procurar o touro da N.A.Bus Botando na sua mão Garrando no boi Quem sabe pra começar Com parada O vai dando Chegando São novidas por ali Bola Cowboy Sinal de positivo Boa noite Bola Primeira parada É a excursão Guimera de Tanga Na da Serra Tá também o cumpade Sanfoneiro Manda essa O boca de lata Lá nos Estados Unidos Acompanhando e torcendo Tanga na Serra Que é berço De grandes campeões Até dos meus amigos Gilberto Morales Do Rodrigo Guedes Tem o Maracujá Que tá doido Pra arrumar um companheiro Pra achar despesa e viagem E olha aí Passado incrível do Cowboy Todo procurado a ele Abuso na mão dele Vai ser avaliado Uma boa intervenção Do time de salva vidas Valeu Escurinho Valeu Iago Valeu Chicão Parabas do parceiro Léo lá em Ortigueira Os amigos de Ortigueira No Paraná Festa boa por lá Abriu a porteira pra você Everton Santos É sempre o baile Toro do neném de Mendonça Rotando na sua mão Botando no braço Encaixando no boi O pai todo tempo Pulando fora daí Pode aplaudir ele Magda Magda Bola Calvói O ouro cego O baile do neném de Mendonça É você daí Moral Olha Olha Quatro Mato Grossenses Que lançou pra fora Quatro paradas Comparte Baracujá Tá pintando Que o teu carro Vai vir lotado A van que veio A caravana Que veio lá do Mato Grosso Mandar pra seu parceiro Tercílio Vamos estar no Mato Grosso Lá em Água Boa E o time do Mato Grosso Vem bem representado Diz com essa montaria A meu parceiro Diogo Do Arena Dreams E faz um trabalho incrível Lá no Mato Grosso também Junto com o Bacana Produções Tem uma grande etapa em sorriso Que montada Boiadeiro Valeu André Máximo Valeu Robocop Cowboy O rei do copo Vem você ficar pensando nele Ele tá pronto no boi É Igor Moisés De pouso alto É o suma Tercicência É no demente Toro do Paulo Emílio Vai funcionar Viu a porteira levou É no demente É Toro do Paulo Emílio Vai vir na tua mão Piozão Ele vem de longe Levando o cacão Atrás da nuca Em ele Mundo esquerdiça Eu quero um grito As palmas a ele Gustavo Pereira Igor Moisés Do demente Do Paulo Emílio É o Calvo Moisés No meia sete Do Mato Grosso do Sul Manda essa A meu parceiro Wellington Guimarães WG O Águia não para E ao Elton Silva Lá de Chapadão Que passada hein Ele teve fora Da traia Cleiton Mais a opinião A raça A determinação São mais de Cento e vinte e cinco Calvois Em busca Da famosa e falada Camisa preta Cleiton É buscando vaga E olha O que a gente busca É isso aí pessoal Calvois Calvois de opinião Aguerrido Que se dedica E dá tudo de si Pro oito segundos A maior nota É agora De toda a turma Do Castalento Nota Oitenta e oito pontos Aí Roseta Roseta Também se inscreve Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montanhas em touros E montanhas em cavalos Com os meninos De camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta Com os meninos De camisa preta